A final, este grupo de motoqueiros, além de levar alegria pela Ilha Terceira, pelo Carnaval, também sabem conviver nos fins de semana. E sabem, e estão aqui, vou saber porquê falta dois elementos. Será que o barbeiro e o barbudo, as mulheres não deixaram-nos ir hoje, estão de castigo? Nada melhor do que falar com eles. Mas antes de entrar a falar com eles, quero mostrar um pouco aquilo que eles têm para nos dar. E dar-nos a ver. Também tem um grupo, tem ou um clube, motoqueiros, onde há um convívio, um diálogo com outros clubes. E, no entanto, nada melhor do que eles fugirem das mulheres. Virem-se refugiar aqui. Só que há aqui um pequeno problema. É que tiram o juízo ao homem daqui do bar. E o autobar inquieta-se com ele. E vamos saber porquê. Somos os cinco mais três. É os mesmos outra vez. Somos um vinho de lanha. Viemos para atacar. E aquele que levar. Quem leva primeiro ganha. Esta luta em mais as neiras. Engrarem-se às cadeiras. Vai aquecer como brasa. Se tem algum desconfiado. Aquecer como brasa. E o mesmo... Se tem algum desconfiado. E o mesmo... O mesmo... O mesmo... Eu devia com-lhe tudo que tenho sido com os doreiros que tenho lápis. Ela está no sentido de engravidar. Ela não engravidou. Mas outras mulheres, ela queria ter uma rapariga, um rapaz. Ela bem que experimentou. Mas mexer-te nunca pegou. E está certo. Só que ainda hoje há muita mente fraca que não aceita a evolução que é o nosso destino. Então a Maria Elisa também era meia barba. E foi os meus que nos fecharam a vida. Os novos políticos, em dois meses, meteram três governos no céu. Daqui para a frente do futuro de Portugal. É que estou lá dia sim, dia não. É porque roubam o governos, é que vem. Uns milhões, outros um para mim. Não roubar é os sete mandamentos cristianos. E rezam na igreja tantas vezes. Só que metade dos portugueses. Já nasce com cola nas montas. Isto não se queira para se falar. Mas é que então está junto a roubar. Tem de se resolver e achar-se de tretas. Mas a gente é aquilo que te passa uma mão. Mas se fazes do Iraque a cada ladrão. Metade de Portugal era baneta. Não vou te contar. Olha, boa. Boas. Boa. Isto é esta convivência com estes amigos.. é das maltas que vocês se conhecem ou não? Não, não é das maltas. É mais da bebida. Diz-me uma coisa, vocês fazem isso todos os fins de semana ao lado de enquanto, o juntamento e o convite? A gente ao sábado junta-se, é eu e o presidente, a gente junta-se todos os sábados aqui. Este clube, quantas pessoas já estão? Ah, mas a gente tem aí, se for a contar que as mulheres somos 20. Mais mulheres, mais homens, não é os homens das mulheres. João Amazbalia, este convite de estar aqui, passear e conversar e adquirir, no fundo é uma cultura, aprende sempre alguma coisa? Nem que seja a beboi, e é o meu que está a trabalhar? Já não há mal, isto dá rendimento, isto dá lucro, alugás da tasca. É, mas também nós chamamos outros aqui. Estava caladinho e sempre tem para fecheira, não é mais de nada. Manda visitas para a América, para o Renata, para aquela gente. Estuveste lá agora a Porto. Estuveste lá para a Porto. Para aí que eu vou buscar a cadeira de neve. É melhor. Há quanto tempo estás juntas a este grupo? É, há pouco tenho. Acho que é a segunda vez. É a segunda vez. Estás a aprender bem? Está, está, está. Também bebe sem álcool, dá sempre cego. Dá para acompanhar. Estás só para inglês veres, estou só para inglês veres. Também tens malta? Tens sim, senhor. De convite, de passear e entre a ida. É, dá um passeio, passou um bocadinho. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que aproveitar a vida. Normalmente aos fins de tomate, no inverno. É, mas também... No inverno é mente. É, a mente. A gente vem na mesma, mas vem de cá. É, então o que está aqui à minha frente é aquele presente, é? É o que é o Mão da Chuva. Não, não sou nada. 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 Toda a gente é presente aqui, toda a gente é presente aqui, toda a gente tem um grupo de amigos. Não, não, não. Não, não, não. A senha já é bom. Quantas pessoas têm a tua sede? É, senhor, a gente diz por brincadeira que a sede é aqui. Já dei para oito, já dei para oito. Depois a gente começámos a andar de mota, começámos a andar de mota, eu e mais ele e mais o Duarte. Começámos a andar de mota aí, começámos a andar em motas desempestadas. E depois a gente vinha aqui a dar um passeio ao fim de semana, coisa boa, uma cervejinha, depois começou-se a juntar mais uns amigos, depois acabámos por querer as nossas motas. E pronto, é uns amigos que se juntam, a gente convive uns com os outros e bebe umas frescas para aí, organizam-se uns passeios e às vezes quando é mais de verão a gente organiza umas voltas aí. Para o mar, está bem, vão dar um passeio e por cima para ver os cheiros. Normalmente, dia 25 de abril, vamos à ferrado que é um buarte, passamos sempre por lá, um dia 1 de maio, damos uma volta. A ferra é por causa de ver os teus ou é por causa de ver se tem alguma vinda para... A gente vê tudo. A gente vê tudo. A gente vê-nos todas. A gente só não vê o que não quer. Pois já, também é bom senão. É como só é. Pronto, já sei que o grupo que é meio por meio, já sei que quem manda aqui as mulheres, esta, não sei se pretende ao grupo, pretende-se ao grupo. É mais da parte alcoólica. Mas pretende-se ao grupo, nem que seja para cantar a briga. Eu sou amigo deles deste pechichinho. Eu só tenho um reparo para fazer, que o senhor, quando começou a entrevista com o Gabriel, o senhor disse que, perguntou-lhe há quanto tempo é que ele matava a fome a quem tem fome. Eu acho que o negócio dele é mais matar a sede a quem tinha sede, mas pronto. Isto cada um com a sua e a gente com a nossa. Tu também conduzes ou vás? É, conduz, outras coisas, mas na mota não. Mais ou menos na mota? Não. Quer dizer, nascer com as espadas ao céu, não é? Chega! Tem dias que eu ia cair, de certeza. Estão com 4 rodas é melhor. Há quanto tempo é que andas neste grupo? Já entras aqui neste grupo? Oh senhor isto é, pá, eu tenho 49, pois deve ser a 40. Com as motas não, mas com o grupo há mais de 40. Já não é mal. Ser amiga de se nascer já é uma fantasia. Somos amigos, somos amigos ainda tem mota, mas somos amigos já há muitos anos. Não tens preocupação? Mulher na deixa ou é porque tens medo? Nem é mulher, eu já tive carta de mota pesada, para dizer a verdade, mas tive dois amigos que morreram no espaço do Mois, mas isto já foi há muito ano e eu nunca mais renovei, nunca mais quis. Porto, não é medo disto, mas é por causa disto. Não, não é medo. E quer comprar uma mota de 4 rodas, desde que tenha 4 rodas para mim está bom, só que agora tem o Jeep e... Mas o que é que ele fez uma mota de 4 rodas? Pois, ele caiu na mota de 4 rodas e depois fizeram o grupo, comprou uma mota de 2 e fizeram o grupo. Não é? Eu estou a falar para você. Eu vou agora principiar ao contrário, o teu nome? César Rego. E és de onde? Sou da Fonte Bastard e... Ah não, é muito longe. Sou o casquinha mais velho. És? É, eles dizem que é o mais longe, mas não sei. São 5 casquinhas, 4 rapazes e o rapazes, sou o mais velho. Pensei que o... Sei, meu pai, meu pai, pois... Eu nunca disse que tinha mais ninguém. Esse convívio é agradável, vocês estão a tentar trazer mais pessoal para o grupo ou o grupo que eu punha a fazer? Não, eu acho que... Não sei... Mas eu acho que este grupo é aquele que se juntou e que a aguentar a pedalada, eu acho que o chefe não diz que não. Não diz que não? Eu acho que não. E pegar umas rodadinhas e ainda diz menos... Toda a gente que venha de boa fé, toda a gente que venha de boa fé, isto não é de ninguém a nós. E se quiserem estar aqui com a gente qualquer uma pessoa serve. Não, ainda não foi nada, o problema é que ele está aqui quase ainda não foi nada. Francisco Lima. E é que de onde? Sou aqui da Fonte Bastard. Está bem? Cara, ainda diga-me que é todos. Aquele não é? Não, este não é. Mas a gente tem elementos no grupo de várias freguesias. Temos de Porto dos Doeu, temos da Fonte Bastard, Porto Martins, Cá da Praia, Fontunhas... As 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 Fontunhas... É a mulher dela... As Fontunhas... Uma mulher que anda... A que manda... Ela das Fontunhas... Como é o teu nome? Fábio Mudeio. E estás nas Fontunhas? Não... Estás aqui. Sou natural de São Mateus e vivo a São Brás. A mulher que manda... Por isso a gente diz que vai escutar. A senhora não se esqueça de referir aí também que ele tem um grupo de música popular portuguesa também para dar uma divulgaçãozinha a ele. Ele canta em arraiais agora para o verão ou em vestigais que queiram fazer. Eu já te fiz uma entrevista sobre a cantoria. Na cantoria não, sobre o cantar. Vou marcar isso um dia para a gente falar sobre a música regional tradicional cá. Não, não. Música Pimber. Música Pimber. Então por isso é que estás aí na Pimber. É tu a referir uma coisinha também porque ele também merece. Este é o que era o Troll que não queria para lá e a Penel? Eu que fui lá. Ah, e se eu se falar inglês com ele responde. Eu já dei para o isto. O teu nome? Duarte Lima. What's your name? Duarte Lima. Espera aí não ajude o Troll não. Isso queria e eu. Isso queria e eu. Isso queria e eu. É melhor que o Deputado. É melhor que o Deputado. E as de onde? Da Fundo de Estado. É claro. São na Troll. São na Troll é de posto de sonde. Ah, e as motos da Fundo de Estado? São na Troll é de posto de sonde mas vivo na Fundo de Estado. Casei-me na Fundo de Estado. E o senhor se quiser filmar o símbolo das motos. Eu vou filmar o símbolo das motos. Eu vou filmar o símbolo das motos. As motos da Fundo está ali. Para quem não queria falar. Já estáis a falar agora. 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 É isso. É isso. É isso. Eu queria-te dizer. Os motos costumam fazer esse com o Clive com outros grupos ou é só? Sim, já. 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 Houve vários eventos. Mas já outros grupos de motos. A gente não somos um grupo de amigos. Não somos um clube resistente. Não temos nada. É só um grupo de amigos que a gente junta. Por isso é sério. Portamos este nome. Por isso é sério. É aqui no autobar do Gabriel. Existe o descer da mota a som. É o Gabriel. Se ele parar de dar apoio da gente também. Embora os outros grupos montares já fizeram caso a gente. Sabiam que a gente existia. Fizeram questão de convidar a gente já para vários eventos. E a gente tem a parecida. A gente logo que possa aí a gente vai. A gente gosta de a participar. Isto ao fim e ao cabo é o gosto de andar de mota e conviver um bocadinho com os amigos. Já vi muitos na zona dos pesquilos. Lá em baixo naquela etapa já tinha barulho demais. E haviam de reduzir um bocadinho na aceleração. A gente só muito de fazer barulho. Para não gastar muita gasolina. Que a gasolina está mais cara que a buida. Estes são mais da opinião da gente. Andar de vagarinho. Nas camas. Andar de mota não se pode. E agora cada um vou fazer a segunda pergunta. Para aqueles que têm motos. Os que não têm motos e que vivem com vocês neste convívio e tudo. Uma palavra à minha e para aqueles também de cá para dentro. O que é que tens a fazer a eles? Olha é tudo pessoal porreiro. Desde que tenham fome e sede vão-se integrar a... Venham aos salgueiros. Ajunto-se aqui ao grupo. Venham aos salgueiros ao autobar. Os salgueiros na Vila de São Francisco. No autobar de Gabriel. Come-se e bebe-se bem. E é isto. Ele está a fazer publicidade para não pagar. Não estou a fazer publicidade. Ainda não pagou. Ainda não pagou. Ainda não pagou. Eu já estou a devendo ao ver os G80 e ainda não paguei. Mas eu acho que o Gabriel vai fazer um desconto. Está dando desconto. Para aqueles que também convivam-vos com o Mourjeitudo. Uma palavrazinha. Não é para ser muito plural. A palavra que eu tenho é assim. Isto é da gente todos. Quem quiser vir é bem-vindo. A gente dá uns passeios de moto. A gente organiza-se às vezes uns passeios de moto aí. E pronto. E é isso. É conviver um bocadinho. Nas horas vagas. Tu eu vou fazer também uma pergunta e vais responder um bocadinho parecida. Não é? O que é que eu vou dizer? A gente dá uns passeios de moto. O amor que a gente está é andar de moto. E quem gostou há. Quem gostou há é só juntar a gente. A gente ou qualquer um. Bem, aqui ao porta-voz do grupo. Porta-voz do grupo que têm a gestir agora em geral. Olações públicas. Faça nisso. Isto que ainda está junto a trabalhar com o muro. Que se juntar a gente a tornar de mal que está com as bocas e está a trabalhar. Pronto. Olha. Agradeço-vos estes carinhos. É muito engraçado. É uma forma de nos ver. E eu vou deixar aqui uma cartãozinha. Saúde bastante. Um abraço para todos. Sra. Sra. Carlos Lopes de Luís. As ideias. Carlos Lopes de Luís. Canal Açor. Muito obrigado. E é assim na terceira. Há festa todo ao ano. Mas mesmo que falhe por qualquer motivo. Inventa-se. Faz-se na altura. São assim os descendentes. Com alegria. Com bom humor. Se passa o dia. Com alegria.